Olá, eu sou o Rui Carvalho, bem-vindos à terceira parte do projeto do Sudoku. Nesta terceira parte vamos então criar as classes necessárias para organizar o nosso programa de Sudoku. Nós para desenharmos o número em cada uma das células, cada um dos quadradinhos, vamos fazer uma classe primeiro e essa classe, cada um destes quadradinhos é uma célula do Sudoku, assim eu decidi chamar, então crio uma classe chamada Sudoccel, Sudoccel é uma célula do Sudoku. Cada jogo de Sudoku tem então 81 instâncias deste objeto. O que é que então a célula vai ter, cada uma das células? Bem, tenho um valor, tenho uma propriedade, que é um valor inteiro, suponho eu, que é um número inteiro, não suponho, é mesmo um número inteiro, que é o valor. Então eu vou escrever, criar aqui uma variável privada e depois uma propriedade para encapsular, só que a palavra valor, em inglês value, é uma palavra reservada do C Sharp. Então tenho que mudar de alguma forma, não quero estar agora com esse tipo de considerações. Pronto, então muito simplesmente underscore value, que é uma nomenclatura um bocado duvidosa, mas serve perfeitamente para distinguir. Agora, aquele ponto de interrogação ali a seguir à definição das variáveis, quer dizer que a variável pode ser nula, é um número inteiro, mas pode ser nulo, pode não ter valor nenhum, e eu estava nesta altura, mas repito, não me canso por repetir, eu estava a fazer isto e pensar na estrutura ao mesmo tempo, não foi planeado mentalmente, mas este projeto não foi planeado como deveria, foi saindo à medida que ia pensando no assunto. Então, nesta altura eu estava a pensar fazer uma variável que aceitasse valor nulo. Bem, eu não gosto muito deste tipo de variáveis, não vou estar aqui a explicar porquê, porque não é isso que interessa neste momento, e estou aqui parado, como podem ver, a pensar, será que é, será que não é, pronto, vou tirar, vou chegar à conclusão que mais vale a pena tirar ali o ponto de interrogação, é um inteiro normal, tem que ter sempre valor, e se esse valor for 0, ou, digamos assim, se esse valor não for de 1 a 9, eu não escrevo nada. Pronto, ou seja, este teste de se o valor tem valor, então, não sei das quantas, desaparece. Nesta altura é só do valor que eu preciso, vou testar apenas se, quando alguém me estiver, pronto, é inicializado como sendo 1, se o valor que me estão a dar for maior do que 0, e, se o valor que me estão a dar for menor do que 10, então, eu aceito, se não, o valor é 1. O valor é igual a 1. Ou seja, se eu clicasse, por exemplo, se eu tentasse colocar o valor 12 no sudoku, como é óbvio, não dá, então, o valor que ele aceita é 1, porque está fora do, 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 do amplitude permitida. Agora, a seguir, estou a criar uma classe, que chamo, grupo de células, e esta classe, grupo de células, não aparece no título do vídeo, porquê? Porque esta classe, grupo de células, é uma classe intermédia apenas. O que é que é este grupo de células? Bem, este grupo de células é nada mais do que um conjunto de 9 células. E nós temos 3 tipos desse conjunto de 9 células. Pode ser 9 células alinhadas em linha, não é? Pode ser 9 células alinhadas em coluna, ou 9 células que são cada um dos 9 quadrados, não é? Porque o sudoku tem 9 quadrados grandes, e cada quadrado desses tem 9 células também. Então, isso é um grupo de células, é o que eu chamo. E a seguir é que vou especificar, não é? Através de herança, se o grupo das células, se é em linha, em coluna, ou um quadrado. Pronto, para já. A minha célula tem um valor, não é? Que é o valor que vai apresentar, mas também tem uma posição, não é? A célula, eu também tenho que saber qual é a célula. É a célula que está na primeira posição, que está na segunda posição, que está no, 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 no... Neste caso, estou a usar o ponto, não é? Que está nas coordenadas 1, 1, que está nas coordenadas 9, 9, que está nas coordenadas 10, 5. 10, 5 não pode ser, mas 8, 4, pode ser. Pronto. Então, é as coordenadas da minha célula. E como é óbvio, o x tem que estar entre 1 e 9, e o y também tem que estar entre 1 e 9. Se não, caso não seja, entre estes valores, não posso atribuir a posição. Ao longo deste projeto, esta estrutura, desta sudoco-cel, e do sudoco do grupo de células, e das linhas, e das colunas, e dos quadrados, varia um bocadinho, porque o meu raciocínio foi dirigido para uma certa estrutura, mas a meio do projeto, e isso acontece imensas vezes enquanto programador, e isso só revela um bocadinho de falta de organização no projeto inicial do software, é que eu começo a fazer um software, faço de uma determinada forma, e depois chego a meio e digo assim, não, tenho que voltar atrás e refazer tudo para refazer a estrutura. Isso pode revelar uma falta de organização inicial, de estruturação inicial do programa, isso normalmente evita-se com o UML e coisas do género, mas eu como não gosto muito dessa parte inicial, eu vou começando a fazer, e à medida que vou fazendo, vou alterando as coisas. Claro que quando se fazem projetos muito grandes, não nos podemos dar esse luxo, as coisas têm que ser pensadas logo muito bem de início, porque refazer tudo de início é simplesmente, é uma tarefa, não é, Herculean, seria demasiado complicado. Aqui não, porque são alterações mínimas, são 3 ou 4 classes, são coisas mais pequenas. Eu primeiro vou, aqui na célula não há grandes segredos, estou agora a fazer construtores, o construtor, se eu criar uma célula sem dizer nada, então é a primeira célula, é a posição 1, o valor é 1, se eu criar dando a posição, é na posição que estiver e o valor é 1, se eu criar dando a posição e o valor, fica com essa posição, é com esse valor. Se eu der só o valor, é na primeira posição. Tenho 4 construtores, eu não vou precisar deles, mas nesta altura fiz. Criei ali uma região, não é, com os comandos específicos para isso do C Sharp, que é o cardinal, criei uma região e chamei-lhe construtores, e meti lá dentro dos construtores, e então dá para colapsar aquilo, que assim os construtores não ficam ali sempre à vista, sempre a estorvar, quando nós formos fazer alguma coisa. Normalmente os construtores, eu faço os de início, preenchem as variáveis, e depois alteram-se muito poucas vezes, por isso não é grande problema. Ficam assim mais arrumadinhos. Agora, posso fazer algumas propriedades apenas de leitura, na célula, qual é a linha, qual é a coluna, certo? Fácil. Column, sim, que é o x e o y da posição. Podia ter pensado também, já nesta altura, qual é o quadrado em que estou, dado uma célula, qual é daqueles 9 quadrados, qual é o quadrado em que estou, e dentro desse quadrado, qual é o quadrado em que estou, não é? Porque o sudoku é um conjunto de 9 quadrados, é 3x3, não é? É uma matriz de 3x3, em termos de quadrados, são 81 células, não é? Mas são 9 quadrados. E dentro desses 9 quadrados, cada um deles tem 9 células, não é? Então é uma dupla, eu para cada célula tenho uma dupla posição, até tripla, não é? Qual é a sua posição no quadrado grande, qual é o seu quadrado intermédio, e qual é a sua posição dentro do quadrado intermédio. Se vamos pensar, por exemplo, a célula de coordenadas 8, 8, que não é a última, não é? Não é de baixo do lado direito, é anterior, tanto em linha como coluna, a posição dela é 8x8, não é? Qual é o quadrado em que ela está? Ela está no 9 quadrado. E dentro desse 9 quadrado, qual é a posição dela? Ela está na posição 2x2, porque é dentro do quadradinho só, que tem 9 células, ela é a segunda coluna, segunda linha. Então temos várias posições e interessa-se sabê-las todas. E isso vai acabar por fazer parte dessas alterações que eu vou fazer depois. Agora, no grupo de células, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer uma lista de células. Esta lista podia ser um array de células, eu prefiro as listas, se bem que eu sei que elas são mais lentas, mas as funcionalidades extra que elas têm são tão boas, são tão importantes, que os arrays não gosto muito de os usar. Só os arrays quando realmente são demasiados valores, são mesmo muitos os valores, e tem que se fazer muitos acessos a esses valores, acessos em sequência, assim vale a pena. Aqui no máximo vamos ter 81 células, e depois apontadores para 9 de cada vez, porque em cada grupo nós apontamos sempre para 9 células cada vez, a parte da performance não afeta muito. Então, cada um destes grupos tem uma lista de células, e mais especificamente tem uma lista de 9 células, seja uma linha, seja uma coluna, ou seja um quadrado, são sempre 9 células que nós temos, com os valores possíveis de 1 até 9. Eu estou a fazer este trabalho previamente, porque eu poderia estar a trabalhar no Sudoc Control neste momento, a mandar desenhar aquele número que nós estávamos até agora, no vídeo anterior, a tentar guardar, sempre que eu carrego numa tecla ele vai-me mostrar lá o número, só que esse número tem que ficar guardado numa estrutura, e esse número depois vai ter que ser comparado com os números todos da linha, para ver se esse número já não está repetido, etc., que a piada do jogo do Sudoc é precisamente essa, e então, por isso, daí eu fazer primeiro esta estrutura, e depois, sim, preocupo com mandar pintar, pronto. Agora, aqui no nosso, então no grupo, nós temos uma lista com 9 células, depois, que é isto do validar. O validar é simplesmente a ver se está válido, se neste conjunto de 9, não há valores repetidos. Seja uma linha, seja uma coluna, seja um quadrado, eu não posso ter no mesmo grupo 2,5 ou 2,6. Então, o que é que eu faço? Faço este método que retorna um valor booleano, de verdadeiro ou falso, que me diz se este grupo de células está consistente ou não. Como é que isso é feito, o ciclo for? O que é que eu faço? Crio uma lista de números, que é aquele índice que eu chamei ali, que também é uma nomenclatura fraca, mas pronto, paciência. Vou a cada uma das células deste grupo e verifico se esta lista de inteiros não tem este número, eu acrescento. Se já tem este número, quer dizer que eu encontrei duas vezes o mesmo número. Então, nesse caso, retorno falso. Quando encontro um número novo, nos nove, eu tenho os nove valores. Encontro um, acrescento à lista. Encontro dois, acrescento à lista. Encontro um novamente. Espera lá, eu encontrei um 1, mas eu já tinha encontrado um até agora. Logo, isto está inválido. É esse o raciocínio. E eu faço isso em cada grupo. Então, este grupo tem nove células e eu posso validar o grupo. E vai ser isto, este validar, que me vai permitir saber se eu colocar um determinado valor numa célula, se esse valor é possível de estar ali ou não. Agora, estou a criar aqui o SudocLine, o SudocColumn, e o SudocSquare, que é o quadrado. Agora, por herança, agora vou ter que pôr a classe pública para ficar acessível e por herança digo que é um grupo de células. E a mesma coisa para a coluna, a mesma coisa para o quadrado. Depois, o que é que varia, então, nestas classes? Para já, interessa-me apenas saber pelo próprio nome da classe se é uma linha, se é uma coluna, se é um quadrado, mas depois também me interessa saber qual é o número da linha. Se é a primeira linha, se é a segunda, se é a terceira. E qual é o número do quadrado e qual é o número da coluna. Por isso, vou colocar uma propriedade em cada uma. Pronto, aqui para já é a coluna. Lá está, mais uma vez paro para pensar. Paro demasiado para pensar. Estou indeciso. Ok, uma propriedade que é o número da linha. E agora uma propriedade Estou sempre a fazer a mesma coisa. Começo a escrever, pois é que me lembro que temos os snippets. Public, volta para trás, prop, tabulador e square number. Pronto. Voter, me lembro. Estou sempre a fazer a mesma coisa. O número da linha, estou aqui para pensar. Obrigado.